Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para abençoar a sua vida com uma mensagem que Deus colocou muito forte no meu coração. Eu creio que você vai gostar muito, você será muito edificado com esta palavra e depois nós vamos orar juntos, irmãos. Eu creio, Deus tem feito maravilhas através dessas orações, não por causa de mim, mas por causa dele. Quantos depoimentos, quantos testemunhos eu tenho ouvido e desde já eu quero agradecer a cada família que tem se reunido para orar comigo, cada pessoa, eu fico tão feliz quando eu paro na rua e as pessoas me cumprimentam e elas dizem que essas orações tem mudado a vida delas, tem feito toda a diferença na sua casa, no seu lar, no seu casamento e isso pra mim, irmãos, não tem preço. E antes de nós começarmos a mensagem de hoje, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, você que ainda não é inscrito e você que já se inscreveu, eu quero pedir que você confirme aí se esse sininho que aparece ao lado do botão inscrever-se, se ele está ativado, porque muitas pessoas relataram pra mim que mesmo sendo escritas, elas não estão recebendo as notificações, então confirme pra mim, por favor, e nós já vamos começar com a mensagem de hoje, tá bom? Hoje, irmãos, eu quero ler pra vocês uma passagem que está em Eclesiastes, capítulo três, o versículo onze, que diz assim, ó Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha isso, irmãos, este versículo diz que Deus colocou no coração de cada pessoa o desejo pela eternidade, é como se cada pessoa soubesse que esta vida que nós vivemos é uma vida passageira, existe algo além desta vida, é uma fé em algo que você não está vendo, só que a grande maioria das pessoas não sabe o que reserva pra elas depois da morte, a maioria das pessoas vivem as suas vidas no pecado, vivem as suas vidas da maneira que elas acham mais certo e elas não querem saber de Jesus e Jesus foi o único que veio da eternidade, ele veio do céu direto pra terra e ele passou muito tempo aqui entre nós e ele ensinou as verdades de Deus, as verdades do reino de Deus e ele mostrou as pessoas que o único caminho para ser salvo é através da sua fé nele, porque ele foi o único que morreu pelos pecadores para pagar a nossa culpa, a Bíblia diz que todo ser humano estava perdido, morto espiritualmente, mas quando Jesus entra na vida dessa pessoa, ela nasce de novo e ela então começa a ter um relacionamento com Deus e a vida dela é transformada e ela tem a certeza, a garantia da salvação por meio do Espírito Santo, amém? Então, hoje eu quero conversar com você de uma forma bem rápida e depois nós vamos fazer a oração e eu quero falar com você sobre o ser humano, não importa o quanto uma pessoa seja bem sucedida, bonita, famosa e com uma inteligência acima da média, existem quatro coisas que todos nós precisamos saber sobre cada ser humano, porque todo mundo passa pelos mesmos conflitos. A primeira coisa é que toda pessoa que não tem Jesus como seu salvador, possui um vazio muito grande na alma, não importa quanta riqueza ou quanta influência essa pessoa tenha, todo mundo tem que lidar com esse vazio. Como nós lemos no coração dessa mensagem, Deus colocou no coração de cada pessoa um desejo pelas coisas eternas, mas enquanto a pessoa não entrega sua vida pra Jesus, ela é uma pessoa totalmente terrena, uma pessoa que não se reconciliou com Deus e por isso ela tem um grande vazio na sua alma, mesmo que ela não saiba e ela tenta de todas as formas preencher esse vazio. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre cada ser humano. A segunda é que as pessoas sofrem com a solidão. Uma coisa é fato, irmãos, o sentimento de solidão está em todos os seres humanos. E certa vez, o cientista mais renomado de todos os tempos, Albert Einstein, ele disse o seguinte, é estranho ser tão universalmente conhecido e ainda ser tão solitário. Ou seja, nós estamos rodeados de pessoas, estamos num universo gigantesco, muito maior do que qualquer mente possa imaginar e mesmo assim, nós somos tão solitários. E a terceira coisa que você precisa saber é que as pessoas carregam um sentimento de culpa. Eu sei que elas podem até disfarçar com as drogas, com psicólogo, com psiquiatra e com remédios e mesmo que elas digam que elas não tem motivos pra se sentirem culpadas, todo ser humano se sente culpado lá no fundo do seu coração e por isso a grande maioria das pessoas que chega no final das suas vidas, elas sempre tem arrependimentos, elas pensam assim, nossa, eu deveria ter vivido melhor, eu deveria ter aproveitado melhor os meus filhos, os meus pais, eu deveria ter errado menos, eu deveria ter buscado mais a Deus e uma vez eu estava ouvindo uma entrevista de um diretor de um hospital psiquiátrico e ele disse algo muito interessante, ele disse que ele poderia liberar metade dos seus pacientes se ele pudesse encontrar uma maneira de aliviar-lhes o seu sentimento de culpa. Então, irmãos, todos nós passamos por esse conflito também. E o quarto conflito é que todo mundo tem medo da morte. Eu sei que tem pessoas que vão dizer medo da morte, que isso, eu não tenho isso não, eu não tenho medo de morrer, mas não é verdade, irmãos, todo mundo passa por esse conflito e todas essas lutas internas que eu falei pra você que todo ser humano tem, isso é por causa do pecado. A desobedeceram a Deus, o pecado se alastrou pelo mundo, trazendo todo tipo de sentimento ruim, de morte, de tragédia, de degradação da natureza, todo tipo de maldade que vemos hoje é por causa do pecado. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que você falou então do ser humano? O que que isso tem a ver comigo? É que muitas vezes, irmãos, a gente fica com vergonha de falar de Deus pras pessoas. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar quando a gente assumir a nossa fé em Jesus, mas no fundo, irmãos, todo ser humano precisa de Deus e sabe que precisa. Elas não querem reconhecer que precisam de ajuda e você tem a resposta, você pode aliviar o sofrimento delas mostrando que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, é a vida e não existe forma melhor de dizer isso ao mostrar o seu próprio testemunho, seja contando sobre ele ou seja vivendo ele, porque as pessoas vão ver com os próprios olhos que você foi transformado por esse Cristo, você simplesmente entregou a sua vida pra Jesus e ele entrou e ele transformou a sua história, amém? E agora eu quero orar por você, você que foi tocado por essa palavra, você que tem passado por esses conflitos, eu estou aqui para te dizer, Jesus é a saída que você tanto procura, ele é a resposta que você tanto deseja, amém? Então, você vai fechar os teus olhos, você vai se concentrar na oração e se você puder, ore junto comigo, tá bom? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu pai, estamos aqui na tua presença nesta noite para te agradecer, ó Deus, por tudo que o senhor tem feito por nós. Quero te agradecer, ó Deus, pela nossa existência. Quero te agradecer porque o senhor colocou em nossos corações o anseio pela eternidade. Senhor, nos ajude, ó pai, a encontrar este caminho, guia senhor este homem e esta mulher na verdade, não deixe a gente ser enganado pai, pelas falsas religiões, pelos caminhos que levam a perdição, mas que a gente siga o caminho de Jesus, que é estreito e apertado, mas que nos conduz a vida eterna. Senhor, assim como o senhor mudou a minha vida, muda a vida pai deste homem e desta mulher, eles têm sofrido pai com esses conflitos internos, o conflito do vazio na alma, o conflito da sua solidão, o conflito do sentimento de culpa, do medo da morte, oh meu Deus, todos nós passamos por isso, mas Jesus é aquele que apaga o nosso passado, Jesus é aquele que nos preenche com a sua presença, aquele que preenche o nosso vazio, aquele que nos livra do medo da morte, oh senhor, nós te pedimos, entra na nossa vida agora, tira de nós, oh pai, todo o peso do pecado, senhor, quantas vezes temos errado, temos falhado contigo, mas nós estamos aqui, oh pai, porque carecemos da tua graça, da tua misericórdia, senhor, venha nos encher com a tua glória neste momento, até chegarmos o dia em que estaremos diante de ti e nós então seremos salvos, não pelas nossas obras, pelo nosso mérito, mas porque Jesus morreu por nós, ele apagou o nosso passado e a nossa culpa e agora nós ressuscitaremos com ele, se a nossa fé estiver firmada no senhor, oh meu Deus, eu aproveito também e te peço, cuida meu pai de cada área da nossa vida, senhor, é muito difícil viver neste mundo, mas é ainda mais difícil se estivermos longe do senhor, por isso, oh Deus, eu te peço, fortaleça os meus irmãos agora e se houver alguma coisa que eles não estão conseguindo orar e entregar nas tuas mãos, senhor, nos ajude, fortaleça a nossa vida e aumente a nossa fé, em nome de Jesus, meu pai, eu oro, eu te agradeço e eu venho te pedir, se faça presente, oh pai, em cada detalhe das nossas vidas, nos ajude, oh pai, a vencermos o mal, a vencermos este mundo, oh meu Deus, nós precisamos de ti, senhor, é muito difícil, oh Deus, viver neste mundo, pai, mas o senhor é aquele que nos fortalece, oh meu Deus, a tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na hora da angústia, esta mulher que está chorando agora, pai, eu te peço, consola Jesus, este homem, meu pai, que está desempregado, está precisando de uma resposta, abre as portas, pai, na vida deste homem, Jesus, entra com providência, senhor, muda a história desta família, senhor, restaura relacionamentos de pais e filhos, de marido e esposa, senhor, venha entrar com providência, que a gente sinta, pai, uma paz, uma alegria que este mundo não conhece, Jesus, esta pessoa está clamando, pedindo que o senhor entre na vida dela e eu te peço, Jesus, converte esse coração, esse coração de pedra, transforme um coração de carne, disposto a te obedecer, oh meu Deus, eu te agradeço, senhor, pela tua presença, eu te agradeço, pai, porque a tua palavra tem tocado os nossos corações e eu te peço a Deus, complete essa obra que o senhor começou, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado, a cada cinco casais que eu tenho conversado, pelo menos três vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal e talvez você seja uma dessas pessoas ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa, ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo, eu vi casamentos que tinham tudo pra dar errado e começaram a dar certo, casamentos que quem olhava, pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é o que a igreja não te conta sobre divórcio e novo casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, ele não esqueceu de você e ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos pra que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E pra que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital pra você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então, clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.